Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no Sport Interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem, aqui pro gramado. Você que tá acompanhando o Sport Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí, pra ser chutada de um lado pra outro. Ali, Oliveira, que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós estamos com o nosso outro comentarista, Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Não sei se é o melhor jogador brasileiro dos últimos 20 anos, mas dos últimos 10 e dos próximos 10 ele é, e vai ser, Neymar. A bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Deu um tapa, tomei velocidade, Neymar. Corta, afasta o perigo lá de trás. Olha que bola, rapaz. Já deu de presente. Nem todo vencedor é admirável, mas é sempre respeitável. Eles resolveram jogar o defesa bom. Vai ser assim até o final, pelo visto. Cruzamento com muita força. De Maria. Neymar. E aqui tem falta. E pintou amarelo para ele. Mauro Icardi vai ter problemas. E depois continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Totozinho por cima. Faz o giro, tem um espaço. Neymar. Olha que bola que rapaz. Escanteio. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Toma dele. Toma dele. Bola para a frente. Vem o bambu. GOOOOOOOL! É do Paris Saint-Germain! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Está aberto o placar no a zero. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Fim de papo termina o primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O trozamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. 1 a 0. Apito o árbitro, bola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Olha, se eu fosse ele, ele ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Paredes. Vai levando para o fundo. De Maria. Grande finta. Vai para a jogada de fundo. Bola alçada. Bola alçada. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Pé direito. Rolou. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Tenta a jogada individual. Pé direito. Deu o tapa. Cruzamento. De Maria. De Maria. Dá para dizer que cada jogada que ele constrói significa menos espaço para ele dentro de campo. É uma consequência natural. Neymar. Perratti. Neymar. Paredes. Fez a ligação rápida. Espetacular. Esperto ali na cobertura Já vai embora É, meio sumido no jogo O cara tava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida, mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática Meio bambu Era um gol pra abrir Dois de vantagem no bom ponto Não dava pra ter perdido Bota na frente Aí ela ficou viva Parece que tá faltando vontade De empatar o jogo quando esses caras Conseguem chegar ao ataque Não há tempo pra mais nada Levanta os braços O outro fim de jogo Tem hora que tem que fazer o que foi feito Ganhou, tá ótimo Podia ser melhor, claro Mas por enquanto tá bom demais Obrigado 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 Obrigado